E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta com a série de Plants vs Zombies 2, vamos continuar Oitavo mundo, décima primeira fase Recomendo que você assista a série desde o início pra saber como eu cheguei até aqui Vou deixar um card aqui em cima E vamos lá, vamos lá, ó Deixa eu ver na plantação se eu tenho alguma coisa pra pegar aqui Ó, tem um aqui, ó E tem uma pra plantar Passei de cem dinheiros de novo, ó Cem cristais E comenta aí o que eu tenho que comprar agora, beleza? Vamos lá, décima primeira fase Esse mundo tá bem difícil, né? E são 32 fases, então É complicado Tem um zumbizinho novo ali, né? Bom, não pude escolher as plantas, então vamos assim mesmo Já foi direto Ah, dinheiro aqui Beleza, vamos com calma, né? Não precisa correr muito Inclusive eu vou acelerar aqui, ó, o tempo Porque eu já fiz a carreira de girassol Agora é só pegar a grana Eu colocaria essa aqui De uma vez Perfeito E eu colocaria uma outra ali em cima Mas vamos esperar Uma outra aqui Beleza Tem um vindo lá em cima Existe de grana Mais um aqui Acho que ele vai morrer Porque cabeça de balde é chato, né? O problema é esse Cabeça de balde é um problema Quer saber? Eu vou pôr isso aqui pra garantir Se ele não morrer antes Ele morrer naquilo ali Baratinho mesmo 25 conto É, acho que ele nem vai morrer, tá vendo? Mas ele vai... Ah, vai morrer sim Beleza Então tá bom Uma grande horda se aproxima Conseguimos manter ali Montar, né? Uma defesa boa Lá vem, lá vem uns um bichatões Vou colocar isso aqui, ó Que para todo mundo quase Dá uma travada neles Que ajuda muito Coloco esse aqui no meio Temos a bomba, né? Será que precisa dela? Acho que é por enquanto, não Vou usar isso aqui, ó Isso aqui é roubado Essa planta aí é uma planta roubada A tal da planta roubada Posso fazer um combo e jogar a bomba ali Mas eu não vou fazer isso, não Vou só deixar atacar aí, ó Eu acho que dá pra matar, será? Será que precisa da bomba? Congela eles aí Um pouquinho, pelo menos Ali tem um cabeça de balde Cabeça de balde é o problema Vou ter que usar a bomba? Eu não queria usar, hein? Não, não vou precisar, não Beleza Então bota mais um desse pra atacar Lá embaixo tá vindo Lá embaixo é problema Vou pôr isso aqui, ó Perfeito Beleza Beleza Passamos já? Brinca, não? E dele vai morrer já já Acelera o tempo, né? Pronto Conseguimos Não, foi até bem de boa A verdade é essa Eu usei uma planta melhorada ali, né? Mas deu certo Desbloqueie o alho Beleza Vamos pra plantação Eu usei uma melhorada Que é essa aqui, né? Planta de novo Vamos aguardar Tô com 50 plantas ali extras Não tem novos lugares pra plantar, então Vai ter que ser assim Décima segunda Vamos lá Essa dessa primeira foi bem fácil, hein? Eita O cabelo zumbi Tudo é errado Bom Deixa eu ver Eu vou usar você Você é importante Proteção Cadê aquela outra? Que eu abri Aqui, ó Você Muito boa essa planta Você tá louco Essa aqui pra diminuir o gigante Deixa eu ver A gente tem ataque Não tem um ataque, né? Temos não, hein? É, vamos pro ataque, então Pra atacar Vou A dupla e vira Tá melhorada, né? Essa de 300 Talvez Porque eu vou ter pouco dinheiro De início Vamos pegar a dupla e vira mesmo Tá melhorada, mas vamos lá Preparado pra plantar Vai pra lá Pronto Acelero Pra cá Dinheiro Coloco esse aqui Esse aqui embaixo Tá, por enquanto Tá, por enquanto Já conseguimos colocar ali Rapidinho O dinheiro Pelo menos E já estamos produzindo Tá Tem um rapper ali Dupla e vira nele Tá melhorada Então ajuda muito Lá em cima também Me dá o especial Usa aqui embaixo Dinheiro Dupla e vira aqui Dupla e vira no meio Beleza E dupla e vira aqui Mais um especialzinho Vou usar aqui Pra ganhar mais dinheiro ainda Beleza Dupla e vira aqui Embaixo Vou encher de dupla e vira Tá melhorada mesmo, né Dupla e vira melhorada Fica bem fácil o jogo Pô, o gigante tem que matar rápido Usa aí o especial nele Pronto Calfei adendo Lá em cima tá perigoso Tem que colocar Dupla e vira lá Pronto Dupla e vira aqui também Perfeito Conseguimos Top de linha Dupla e vira melhorada Praticamente você ganha a fase, né Que tá bom Conseguimos vencer pelo menos E foi bem rápido A verdade é essa Foi muito rápido Vamos abrir essa pinhata Bom Sem dinheiros Veio Esse aqui Cenoura Do poder Ó, já pode melhorar Tem que abrir ela ainda E a beterraba Tá aí também Bom, galera Voltei O jogo travou No anúncio Saí Quando eu entrei Já apareceu isso aqui Já Apareceu isso aqui Décima terceira fase Planete suas defesas E acaba com zumbis Tá Não tem gigante Eu já tenho dinheiro Então eu vou usar Tá, vou usar isso Peraí Vou fazer o seguinte Vou tirar a bomba Vou tirar isso aqui Isso Pegar os mais importantes Contra esses bichos Que eu acho, né Vou pegar esse Que é baratinho Proteção Proteção eu já tenho Proteção e ataque Pro chão Talvez Seja útil, né Você E mais um Pode ser Deixa eu ver Tem planta que eu nem lembro O que que faz É isso Pega qualquer uma aqui Mas eu acho que eu nem vou usar Quer ver, ó Porque eu vou fazer o seguinte Vou fazer Duple vilha No caso, né Duple vilha Deixa eu ver Tem que ter isso aqui Pelo menos dois Uma proteção Dá pra pôr cinco Proteções Beleza Pro chão aqui Talvez Eu vou tentar fazer Desse jeito aqui Vamos ver se funciona Sobrou cinquenta Então eu vou pôr essa aqui Pra matar o zumbi Que vai matar Esse aqui Pra ele não matar Os imãs aqui Vamos nessa Tô com dois especiais Acelero o tempo Tem um zumbi que chuta, né Que é um problemão O zumbi que chuta É um problema Já puxo o chapéu ali Eita, olha isso Olha só O tanto Ih, rapaz Temos um problema Temos um problema Temos um problema Porque essa menina Ela atravessa Ela não tá nem aí Ela bate e morreu Acho que eu vou ter que começar De novo, né Tá, vamos lá Reiniciar Eu esqueci que essa menina Bate e acabou Ficando fedendo Verdade é essa Só encostou O que eu posso fazer Com ela, hein Ela é um problemão Eu acho que eu sei O que fazer, galera Eu vou usar Esse mesmo deck Porque eu acho Que eu sei o que fazer Olha só Vou mudar Só uma coisinha Vou fazer o seguinte Isso aqui Eu vou pôr cá na frente Ela mata isso aqui A menina Vamos só fazer Esse teste Só quero ver Se ela mata Isso do chão Se matar Minha estratégia Não vai adiantar nada Não, olha lá Não, não mata não Isso é ótimo Então vamos Reiniciar aqui Então eu vou fazer Uma estratégia Que é aquela ali mesmo Pula na frente E vou descer os outros Que acaba atrás Eu acho que é uma boa Estratégia, tá ligado Vamos nessa Lá na frente Aqui atrás A dupla e vilha Com a proteção Bem aqui atrás Porque eu tenho Que matar a menina Antes Não posso deixar A menina chegar aqui E O que eu fiz mais? Pus isso aqui, né Tem que usar Só um desse Tem que usar Só um Ah, peraí Coloca esse aqui Esse vem aqui Sobre os 150 Eu vou proteger Mais esse aqui Pronto Vamos nessa Tem que matar ela O quanto antes Ela é o problema E ela vai tomar Um dano bruto ali Do chão Já morreu Eu quero fedendo Tem as outras Que vão vir Esse é o problema As outras Que são o problema Porque elas estão Protegidas Olha o tanto Que está vindo Mesmo assim Eu acho que Acho que dá Nossa, olha isso Peraí É, acabou Já era Perdi Rapaz Como é que eu vencer Isso aqui Ué, ela está comendo Agora Ela não passar Por cima Ela não Não, peraí Esse negócio aqui Está muito difícil Que isso Não, ué Tem que pensar Em outra coisa Tira isso aqui Quer saber Me dá esse Eu preciso de uma planta Que dê um ataque forte Em área Que seria A da melancia Tira isso daqui Melancia normal Sem ser aquela cara Demais Mesmo com a melancia Normal Vai ser violento Cadê a melancia Normal Olha, não posso Não posso usar ela Não Será que é porque Eu descobri Mas enfim Pô, acho que seria Interessante a melancia Eu quero uma planta Que é ataque forte Em área Essa aqui é interessante Deixa eu olhar Tem o feijão Será que se eu pegar Essa aqui funciona Vou fazer um teste Que ela congela Sei não, hein Acho que vai dar ruim É muito cara Só que já foi Grande demais Não acho que vai dar certo Não, mas enfim Vamos fazer assim E você aqui Play Acho que vou ter que pensar Em outra coisa Ela congela Todas Isso é bom Bom demais Ela dá dano em área Ou só congela em área Se só congela em área Aí é ruim Tá vendo, ó Segurou bem eles Não, dá dano em área Tá causando dano Lá embaixo Lógico que dá mais dano No meio, né Porque Ó, isso aqui pode funcionar Galera Não dá não, mas Vamos fazer o seguinte Tome essa aí Olha que são muitos bichos Não é um tanto de bichos Lá vem um cara que chuta Tem que botar aqui embaixo E já era especial É mesmo assim Não vai dar não Será que dá? Acho que não dá não Tá segurando, mas Lá em cima, tá vendo? Não vai se ofendando mais, não É, vamos tentar de novo Caramba, essa aqui tá difícil, hein Tem aquela planta que devolve Todas lá pra trás Isso aí que eu tô querendo ver Eu vou bolar uma estratégia aqui, ó Da loucura Vocês vão ver agora Vocês vão entender agora Ó Bomba E essa aqui que devolve Quer ver, ó Beleza, deixa assim Olha só uma ideia Eu tenho que completar, na verdade, né Então eu vou pôr, sei lá Deixa eu ver Você aqui mesmo Que minha ideia não vai Ó, olha o que eu vou fazer Deixa aí É, deixa aí Tem que apertar, né Vamos nessa Pelo amor Não tinha apertado, não Deixa eu vir, deixa eu vir Tem que carregar rápido Essa planta aqui, mano Essa planta aqui tá demorando Já vi, já vi Já vi que vai dar ruim Eu não sabia que ela demorava assim, não, mano Tá na metade Carrega rápido Porque eu devolvo tudo pra lá pra trás Tá ligado Pô, não vai dar tempo, mano Aí é brincadeira Lá se foi Minha estratégia Vai ativar os carinhos Opa Quase, hein Devolve tudo Tudo vai vir Em um montinho Olha lá, tá vendo Então eu já explodo Ah, só que não explode tudo É brincadeira Mano do céu Essa planta aí de voltar Vou ter que usar ela Não tem jeito Essa aqui não tá fácil não, hein Tá, deixa eu pensar de novo Volto tudo aqui A de voltar É muito importante Essa Cadê Essa aqui, né Talvez essa de fogo Ou junco relâmpago Encher de junco relâmpago Será que dá? Tem que ir testando, né Alguma tem que dar, olha Proteção Eu vou encher de junco relâmpago Essa aqui, ó Que eu comprei Pode ser interessante Diminuir eles Bomba, talvez? Acho que não A do chão Vou pegar mais uma qualquer aqui Essa aqui Eu vou encher de junco relâmpago Colocar o máximo que der Só junco relâmpago Será que aguenta? Tem que ir fazendo os testes, né Não tem jeito Dá pra fazer três fileiras, será? Dá pra fazer três fileiras De junco relâmpago Uma vez E Sei lá Vou pôr Esse aqui Vou fazer um teste Depois eu mudo de novo Até ver se funciona Ver um que funciona O relâmpago é violento Olha isso O problema é que os zumbis São fortes também, né Principalmente a cabeça Cabeça de balde Cabeça de balde é um problemão Vou fazer o seguinte, ó Vou fazer isso aqui, ó Usa aqui Perfeito Olha o junco relâmpago Dá conta, tá ligado? Olha isso, mano É muito roubado Ela pega Essa planta Pega os Os baldes da cabeça E joga de volta É muito forte Por enquanto Estamos conseguindo, hein Vou ter que usar de novo aqui Talvez Vou, né Quero esperar o máximo possível Pronto Foi uma que eu tô sem especial agora Agora os cabeça de balde vão reinar Mas eu tenho que segurar até o finalzinho, mano Se eu segurar até o finalzinho, beleza Ainda não? Lá vem, lá vem Ferrou Tem que adiantar logo o tempinho ali, ó Vou usar o dinheiro aqui embaixo Mas Será que vai dar? Acho que nem com dinheiro a gente consegue, olha isso Se eu tivesse especial, mano do céu Era só um pouquinho ali Era só um pouquinho ali Porque os problemas Cabeça de balde Morreu ali Junto com a relâmpago É violento Vamos, vamos, vamos Mata Ferrou Opa Acho que ele limpou, hein Morreu a planta do meio E lá vem os rappers Que são chatos Eu tenho que segurar só até Peraí, peraí Esse cara aqui vai ser um problema Vou usar o poder aqui uma vez Pelo menos uma vez só Porque essa fase é difícil Eu tenho que segurar até a última horda Lá em cima, lá em cima Isso Conseguimos Que isso, hein Olha, tem um especial aqui Eu nem sabia que vinha novos especiais Não quero falar nada não, mas Ô fasezinha chata, hein Pelo amor Tive que bolar uns 52 planos ali Agora se passar não tem problema Que os carrinhos vão matar E o vizinho ligou a música Só na Sei lá que um cantor aqui é, enfim Mas enfim Conseguimos O objetivo é passar E a gente passou O carrinho vai matar lá, ó E o Junko Relâmpago deu conta Principalmente com aquele Aquela planta lá do imã Aquela lá, enfim Segurou os ataques Né não? Tivemos que usar o dinheiro Acho que duas vezes, né? Mas deu certo Fase difícil Complicada Conseguimos Bom, essa fase aqui foi bem demorada Deixa eu vir aqui pra O vizinho aumentou o som mesmo Não tá nem aí A verdade é essa E eu tô com Quer ver? Deixa eu voltar aqui Tem coisa pra gente melhorar? Não, né? Enfim Bom, galera O vídeo foi esse aí Estamos aqui Já tô com 26 minutos gravando aqui Eu ia acabar agora mesmo Se o vizinho tivesse ligado Mas enfim Brincadeira Brincadeira Bom, no próximo vídeo Vamos pra décima quarta A gente tava indo até bem Até chegar nessa aqui, né? Que pelo amor Conseguimos Bom, espero que vocês tenham gostado Comenta aí a planta que eu tenho que comprar E até o próximo vídeo aí